Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Eu sou a Pri e nesse canal eu ensino francês de um jeito mais divertido. Eu fiquei um tempão sumida daqui, fiquei dando mais atenção lá no meu Instagram, se você não me segue vou por aqui o arroba, mas eu resolvi também voltar com os vídeos do YouTube porque eu acho que alguns conteúdos são mais legais de serem trabalhados em vídeos mais longos. Então bora lá, esse vídeo vai ser sobre os articles partitifs. Mas antes de começar essa aula, eu vou pedir para você já se inscrever e deixar o like nesse vídeo que isso me ajuda muito. E o que são os articles partitifs? Eu tenho certeza que você já encontrou esse artigo na frente de algum alimento, na frente de alguma bebida. Mas por que a gente usa isso? Em francês, quando a gente quer falar de algo que a gente não está conseguindo contar, quantificar, a gente tem que usar os articles partitifs antes desse substantivo, antes dessa palavra. A gente usa o article partitif geralmente em três casos. Quando você quiser falar de uma parte de algo, então por exemplo, você quer um pedaço de um pão. Você não quer o pão inteiro. Se você quisesse o pão inteiro, você falaria que você quer um pão. Mas como você está falando que você quer um pedaço do pão, você vai usar o article partitif, porque é a parte de algo. A gente também usa esse article partitif quando for falar de uma quantidade de algo que é indeterminada. E por último, a gente usa o article partitif para coisas que são impossíveis de contar. Por exemplo, sentimentos que são abstratos. Então, se eu falar que eu estou com sorte, eu vou falar j'ai de la chance. De la, aqui o article partitif. E chance, o sentimento. Eu não consigo falar tenho uma sorte, tenho meia sorte. J'ai de la chance. Só isso. Agora a gente vai ver quais são os articles partitifs. Dependendo da palavra que você usar, esse article vai mudar. Porque se for feminino é um, se for masculino é outro, se for plural é um, e se começar por vogal é outro. O primeiro article partitif que a gente vai ver hoje é o de. Ele a gente usa com palavras masculinas no singular. Se eu quiser falar que eu quero pão, mas não estou falando que eu quero um pão inteiro, eu vou usar ele, porque pão é masculino. Então, por exemplo, Je veux du pão. Je veux du pão. Eu vou também dar o exemplo do suco de fruta. Eu quero um suco de fruta, um jus de fruit, mas eu não estou falando que eu quero a garrafa inteira, ou um copo cheio, eu estou falando simplesmente o que eu quero. Então, eu vou usar o partitif. Aí vai ficar assim. Je veux, ou para ser mais educado. Je voudrais du jus de fruit. Je voudrais du jus de fruit, s'il vous plaît. Du, porque jus de fruit, c'est masculin. É masculino. Vocês lembram o exemplo que eu dei da sorte? De chance. Chance é feminino. Então, a gente não vai falar de chance, e sim vai falar de la chance. Vou dar mais um exemplo. J'ai de la joie en moi. Eu tenho felicidade em mim. Joie, incontável, sentimento, abstrato, artículo partitif, na frente. E o artículo partitif feminino é de la. Quando as palavras estiverem no plural, não precisa mais saber se é feminino ou masculino. Isso é bom. Porque só existe uma opção de artículo partitif, que vai ser o de. Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Tous les matins, je mange des céréales. Aqui, céréales, está no plural. Você não precisa saber se é feminino ou masculino. Mas, como está no plural, tem que ter o de na frente, que é o artículo partitif, para plurais. E temos uma outra opção de quando a palavra começar por vogal. Aqui também é bom. Não precisa saber se é feminino ou masculino, porque se tiver vogal, só pode ser esse artículo partitif. Por exemplo, água. Em francês, começa com e e a gente fala o. Eu gostaria de água, por favor. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Então, aqui, quando a palavra começar por uma vogal, a gente tem que pôr o d'e, de, e o l' apostrophe. Aí vai ficar de l. E aqui, no caso, de l'eau. De l'eau. Esse artículo partitif das vogais também vai antes de H. Então, se uma palavra começar por H, é como se fosse uma vogal em francês. Tem que pôr o de l' apostrophe antes. Por exemplo, de l'huile d'olive. Óleo, azeite, né? De l'huile d'olive, começa com H. A gente tem que pôr o de, l' apostrophe antes. Então, relembrando, de, antes de palavras masculinas. Por exemplo, du poulet. De l'a, antes de palavras femininas. Por exemplo, de la viande. De, antes de palavras no plural. Por exemplo, des oranges. E de, l'abustrophe. Antes de palavras que comecem por voyelle, vogal ou H. H. Então, por exemplo, de l'ananas. Abacaxi. E agora a gente vai para a parte mais importante dessa aula, que é quando tem frases negativas. Quando tem frases negativas, esquece todos os partitifs que a gente já viu, porque vai ser outro. Se for uma frase negativa, você não vai pôr nenhum daqueles e você vai pôr de, se for uma palavra que não começa por vogal. E se for uma palavra que começa por vogal ou H, você vai pôr o de, apostrophe. Ou vai ser de e ou de. Por exemplo. J'ai bu du café, vira. Je n'ai pas bu du café. E agora um outro exemplo com H. J'ai acheté de l'huile d'olive. Na negação, vai mudar. Je n'ai pas acheté d'huile d'olive. Ao invés de falar de l'huile, a gente fala d'huile, diretinho. D'huile d'olive. E tem uma outra coisa super importante. Quando você for usar algum adverbo de quantidade, por exemplo, muito, beaucoup, assez, o bastante, plus, mais, moins, menos, peu, pouco, você é obrigada a pôr o de depois, se a palavra não começar com vogal, e o de, apostrophe, se a palavra começar com vogal ou H. Vamos aos exemplos que sempre fica mais fácil. Vou falar uma frase com beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance hier. Hier, ontem, eu tive muita sorte. Eu usei beaucoup, muita, então eu sou obrigada a colocá-lo de depois. Não mais o artículo partitif do feminino que a gente viu lá no começo com essa palavra chance, que era de lá. Então, o certo é falar j'ai eu beaucoup de chance. Quando a palavra começa por vogal, muda. Por exemplo, j'ai peu d'ami. Eu tenho poucos amigos. J'ai peu d'ami. Ami começa por vogal. Não vamos mais colocar de na frente. Só o de, apostrophe. J'ai peu d'ami. E agora, para terminar, a gente vai ver mais duas outras situações que a gente também usa o partitif. A primeira é quando a gente quiser falar do clima. Por exemplo, tem sol, tem chuva, a gente vai usar o il y a. E antes da palavra sol, que é masculina, vamos usar o du, partitif masculino. Il y a du soleil. E antes da palavra chuva, que é feminina, a gente vai usar o partitif feminino. De la pluie. Il y a du soleil. Il y a de la pluie. E também a gente usa o partitif quando a gente for falar o esporte que a gente pratica. Geralmente, a gente usa o verbo fer, que é o fazer. Então, você vai usar o verbo fer, o partitif, e logo depois, o esporte. Então, ficaria Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido isso de artículo partitif, que parece um pouco estranho no começo, mas é simples, vai. É simples. Então, se vocês gostaram, deixem o like e podem comentar aqui se vocês tiverem perguntas. Bisous. À la prochaine. Tchau. Tchau. Tchau.